Coloca o capacete, fila bem pedrada Aqui amorzinho safado, ter um chá de cama vendado Brota na minha casa eu vou te dar um chá vendado Toma, toma vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma vá pro vá pro Se liga dentro, toma, toma vá pro vá pro Toma esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma E me senta, né? Alô, diamante! Alô, Chiburu! Alô, Baciu! Alô, do Bahia! Essa aqui o povo gosta. Essa aqui é o melhor. Eu fui, fui! Eu 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 fui! Essa é a música de energia muito nova aqui agora, hein? O Uber! Esse triângulo de amor dessa vez eu tô forte Puxa de dúvida Inédita Puxa de madeira Pra ser apaixonado pode beijar na boca aí, hein? Pode sim Puxa de um vazio, estourado Muito bem Eu não imaginava te encontrar com outro peitor E muito menos tiver te encontradas com alguém que não fosse Parece um pesadelo, você anda pelo outro Beijando como nunca me deixou Sentir-me